Vamos para a próxima aqui, é do perfil Vida Prática com Eunice Almeida. Roger e doutora, quem fez a extensão do visto R pode usar essa documentação e ir ao Brasil para renovar o visto R que já venceu? Aí ele complementa. Esse visto R foi liberado uma vez no consulado no Brasil. Parabéns pela excelente iniciativa e prestação de serviço ajudando as pessoas. Obrigada. Então, quando eu faço o visto R1 aqui dentro do país, é uma mudança de status. Daí, quando você quer sair para o Brasil, você teria que agendar antes no consulado no Brasil, preenchendo o formulário DS e pegar o visto R1 no passaporte. Se o visto venceu no passaporte, isso realmente é complicado. É a mesma situação quando o seu DS, o seu I-94 está vencido, também causa problemas. Então, o certo é, ele teria que ter saído antes para renovar o visto no Brasil. Agora, muitas pessoas falam, tá, mas se o visto venceu, mas o papelzinho que eu tenho na minha mão está válido, que é o I-94, realmente eles vão ver que o visto já venceu. Então, você não pode manter o status de um visto que já venceu. Isso causa muita confusão para muitas pessoas. E é o revés também. Eu tenho atletas do Brasil que vêm com o visto em si, P1, válido, por mais tempo do que o I-94. Se o I-94 não está válido, também dá problemas. Vamos para a próxima pergunta do Teacher Jim. Roger, eu gostaria de saber o seguinte, estou me formando em letras, língua inglesa, e vi uma pós em Cambridge, que me habilita a ensinar inglês em qualquer lugar do mundo. Vale para os Estados Unidos também? Obrigado. É, então, se você quer fazer uma pós aqui, você teria que fazer o visto para estudante, né? E com isso, você iria conseguir vir estudar legalmente sem nenhum problema. Acho que o que ele se refere, talvez, Roger, é que muita gente quer saber quais são os tipos de programas que liberam o F1. Me ligaram recente perguntando, ah, eu vi um curso culinário. Isso vai liberar? Eu nunca vi, né? A gente teria que olhar no SEVIS, que é o website do governo federal, que eles têm uma lista baseada no CEP, onde você quer estudar. Então, eu colocaria o CEP do Estado, a cidade, e daí vai liberar todos os cursos que estão disponíveis para liberação do estudante de F1. Acabei de receber uma pergunta aqui de um amigo no WhatsApp. Ele perguntou o seguinte, se é possível que ele mesmo seja o próprio sponsor, pois a pessoa que ele casou não tem renda, pois estava vivendo no Brasil há mais de três anos. Infelizmente, a pessoa que está fazendo o Green Card através de casamento, você não pode ser seu próprio sponsor. Precisa ser alguém que é residente permanente ou cidadão. Essa pessoa não tem que ser familiar. Pode ser até um amigo ou amiga da pessoa com quem você está casando. Então, poderia adicionar o que é chamado o Joint Sponsor. Isso é permissível, tá? Pode fazer assim. Vamos para a próxima pergunta, do Fábio Areias. Qual visto que mais aprova? Estudante ou turista? Qual a porcentagem? Obrigado e vem comigo. É o meu bordão. Gostei. Ela vem. Então, as porcentagens no consulado do Brasil são umas, e as porcentagens aqui nos Estados Unidos são outras. Eu sei que a última vez que a gente olhou tinham as estatísticas de 2019 e estavam em noventa e pouco por cento de aprovação ambos. Daí houve uma confusão, porque eles falaram que houve um aumento de negação de 30%. Daí as pessoas falaram, não, mas isso significa que 30% dos casos estão sendo negados? Não. Era um aumento de anteriormente o número de casos que estava sendo negado. Mas continua, gente, só para vocês respirarem a fundo, alta aprovação em ambos, turista e estudante. O que eu gosto de falar, Roja, é o seguinte. Não tem um visto assim. Qual que é a melhor opção em termos de números? O que interessa é você provar que você qualifica para esse visto e o mais importante é que você tem vínculos com o seu país de origem. Porque daí fica difícil eles negarem. Se a gente conseguir provar que você não pretende abandonar o seu lar, seu trabalho, sua família, o que for. Então, cada caso tem que ser avaliado. Mas essa é uma, we say in English, a regra, a good rule of thumb. Você teria que provar o vínculo e que você tem a condição financeira de estar aqui e que você pretende voltar para o país de origem. Tá certo. E até complementando essa daí, vou só ler para a gente poder ler aqui. Rogério também perguntou. Roger, beleza? A doutora Aide poderia falar sobre o visto de turismo? Porque aqui no Brasil tem se falado muito sobre como obter o visto sendo micro e pequenas empresas. E eu acho que complementa isso que a doutora falou, né? Sim, é muito importante. Na verdade, eu sempre pergunto. Por isso que eu falo que aqui, eu não gosto de falar que a gente tem um preço baixo porque a gente trabalha com volume. A gente tem um preço justo e cada caso é um caso. É assim, porque eu pergunto. Você trabalha por conta, você tem contratos, você tem CNPJ, você tem microempresa. Então, eu anexo nas minhas petições, quando é mudança de status aqui, eles requerem os documentos físicos. Quando é no consulado, você não anexa nada antes. Mas você pede para o cliente levar o PDF que seu advogado preparou para você. Então, a gente prepara um PDF e é totalmente organizado para eles saberem até com o table of contents. Para quando você chegar lá, você fala assim, a doutora preparou. Em página 3, ela anexou o meu microempresa. Então, a gente organiza de uma forma. Quando chega lá, você está confortável, calmo. Isso é uma coisa, Roger, que eu acho que é muito importante. As pessoas que estão vendo esse vídeo, vocês podem entrar na minha página do meu Instagram e clicar no link, que é o Linktree. Vai abrir outra página com todas as minhas redes sociais. Se você clicar Sonho Americano, esse é um curso que nós gravamos. Você se inscreve lá, que você vai receber uma sequência de vídeos gratuitos. Nesses vídeos, eu explico justamente o que você pode fazer para aumentar a chance de aprovação na entrevista no consulado para turista. E eu cito justamente todos esses exemplos. Vamos para a próxima pergunta aqui, é o Alessandro Aguiar. Roger e doutora, minha esposa tem uma solicitação de residência por parte da mãe dela. Se a gente pedir um visto de estudante, pode ser negado? Imigração pode negar alegando que já há um pedido de residência em andamento? Essa é uma boa pergunta que recebemos com frequência. E eu gosto de falar que pode ser negado. Por quê? Porque o agente de imigração na embaixada, tanto como aqui no departamento de imigração, eles têm a autorização plena, discreção, eles falam, né? De avaliar as circunstâncias. E se eles acharem que você tem uma probabilidade de não voltar, porque você quer fazer o tal ajustamento de status, agora, o que eu falo? Quando você tem advogado, vão te ajudar a saber explicar o seguinte. Uma filha que já é casada, maior de 21 anos, sabemos que existe uma espera muito grande. Então, ela não vai poder fazer o ajustamento de status aqui. Por quê? Você tem que manter seu status válido durante todos esses anos, aqui nos Estados Unidos. Então, ela pode alegar isso. Não, eu vou estudar, porque eu sei que no futuro eu vou mudar para lá, mas, por enquanto, a gente queria ir lá aprender inglês, melhorar e voltar. Daí, provar os vínculos. Isso aumenta a chance do agente de imigração não negar o processo. Ninguém pode garantir. Ela pode se encontrar com alguém que entende muito bem isso e fala, bom, vai ser o risco dela. Se ela está achando que ela é esperta e vai ir para os Estados Unidos e ficar, vai ser negado o green card. Então, deixa ela ir. E pode não perguntar nada. Ela pode se encontrar com outro que começa a perguntar e ver se ela está entendendo a situação. E daí, se ela puder explicar, sim, eu sei que eu não vou fazer lá o ajustamento de status. Eu tenho a advogada. Ela que preencheu o DS, ela me falou, eu posso ir estudar. Agora, garante, eu não posso. Mas que tem maneiras, Roger, de aumentar a chance de aprovação, sem dúvida. Vamos ler o superchat aqui, que se não some. É do Tiago Santos. Ele mandou cinco reais. Muito obrigado, Tiago. Qual o melhor caminho para quem quer trabalhar com TI, IT? Quais são os passos? Ainda não tenho visto. Seus vídeos são demais. Obrigada. Eu adoro fazer com o Roger, porque realmente você tem muitas perguntas boas que a gente recebe muitas vezes no inbox. E daí eu até falo para as pessoas, gente, vai lá no vídeo e pergunta, porque outras pessoas também podem ter a mesma dúvida, sabe? A gente consegue resolver as dúvidas aqui. Então, vamos lá. Eu acho que realmente depende da situação, né? Mas eu acho que a primeira coisa que eu falo, seu currículo tem que ser avaliado. Então, toma cuidado com alguém que fala assim, A TI, com certeza, X caminho. Sai correndo. Eu falo, a gente tem nosso intake. Quando você liga no escritório, antes de ter que pagar para uma consulta, as meninas já vão te fazer uma série de perguntas. Por exemplo, você tem formação? Sim. Bacharel. Quantos anos atrás você pegou o bacharel? Cinco anos. Você tem o seu diploma, então? Sim. Você tem algum certificado na sua área? Por quê? Todas essas perguntas que elas estão fazendo são relevantes para entender se você tem pelo menos três requerimentos da lista. A gente tem duas partes que provar, eu falo. Primeiro é os requerimentos da lista, para ver se você qualifica essa primeira revisão. E depois passaria para uma entrevista, para eu conversar com você e entender qual que é o seu propósito nos Estados Unidos. Se o seu propósito é de substância, interesse e mérito para o governo, para os Estados Unidos, aí você vai conseguir extrair certa informação e ajudar você com certeza. Muitas pessoas falam, mas é necessário o tal business plan, aquele planejamento de negócios. Assim, não é um requerimento quando você vai lá. Mas eu, pessoalmente, eu não entendo como alguém vai explicar o que eles pretendem fazer, o propósito e provar que eles têm a habilidade para levar esse propósito em diante e que é de substância e interesse. Não existe sem o seu plano de negócios, o seu propósito aqui. Então, eu gosto de falar. Existem opções para pessoas de TI? Sim, claro. Mas eu não sei se o Tiago qualifica. Até eu revisar o currículo dele.